Olhando para essa imagem, você consegue detectar algo que está faltando nesta caminhonete? E é algo que eu já coloquei em vários vídeos, já fiz shorts, já fiz tutorial de troca, já fiz tudo. Você consegue olhar aqui e identificar? Hã? Vou te deixar mais alguns segundinhos olhando ali e fala nos comentários aí o que que está faltando nesta imagem. Quem acompanha o BDA 4x4 vai com certeza apontar isso. Vou falar agora, filtro de turbina, filtro do sensor máfio, vai bem aqui ó, cadê ele? Cadê ele? Tiraram uma peça de 100 reais, tiraram para bagunçar a caminhonete, é impressionante. O dono da caminhonete não mandou fazer isso, tá? Esse aqui foi o mecânico que fez, porque essa caminhonete eu conheço o dono e ele não manda fazer esse tipo de situação aqui, ó. Certo? Ele não manda. Fizeram com ele, por que né então? Porque foi mexido em bomba e bico dessa caminhonete em alguns dias, não sei, não sei quem tirou. Foi feito bomba e bico, a caminhonete não andou mais, anda, dá 180 no pé e de uma hora para outra perde força totalmente. Agora de manhã a gente deu uma partida nela, senhoras e senhores, se você escutasse o barulho que estava esse bico de manhã. Mas como eu já fiz um vídeo mostrando barulho de bico aqui nesse canal, então pronto. Então, que vídeo é esse? Este vídeo aqui, ó. Neste vídeo eu mostro o bico antes e depois, mas os bicos estão com os elementos trocados, certo? E a bomba também foi revisada. Só que eu estou olhando aqui, não sei quem tirou o filtro de turbina, certo? Não sei quem tirou. Ficou com um vazamento absurdo na tampa de válvulas. Olha ali no canto ali. Olha aí. E aqui, geralmente, essa tampa, quando você tira uma vez, ela empena ou racha. Eu já falei com o cliente, vamos trocar, vamos ter que trocar essa tampa de válvulas, certo? Pelo visto, não foi descarbonizado. Mexeram em limpeza de reparo de bomba e bico. Não parece que não descarbonizou. Vamos tirar fora aqui para a gente conferir isso. O filtro de combustível, vamos tirar também fora. Vamos conferir ele, certo? Eu estou achando ele até nessa poeira em volta aqui. Essa poeira aqui em volta que indica suado de óleo diesel suando. Eu não sei se é vapor, se está vazando, ou se é com defeito, ou enfim. Acho que eu vou condenar esse alojamento do filtro aqui, porque está suspeito de vazamento. E eu peguei para consertar. E olha só, está quebrado também. Ele também está quebrado, amarrado de cinta. Está lá no meio dele amarrado. Também vou condenar esse suporte aqui, porque está suspeito. Também vai ser trocado. Ó, sim, estou segurando ele aqui, ó. Eu não entendo isso, né, gente? Vamos falar a verdade. Esse cliente aqui, a gente faz revisão na fazenda para eles. Como foi servir de bombico? Foi feito num bombista, certo? Não funcionou, eles trouxeram aqui para mim ver. Estou vendo tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui em vídeo. Estou mostrando para vocês aqui. Aí o bombista bomba, faz bomba de alta e bico e deixa o suporte do filtro combustível quebrado. Não tem lógica, tem lógica. Não tem lógica, gente. Entendeu? Então vamos lá. E aqui temos um acúmulo de fatores se agravando, certo? Aqui existem defeitos em cascata se agravando, que eu acabei de mostrar para vocês todos eles, até a água do radiador. Colocaram sem aditivo. Olha isso. Olha a água do radiador aí. Por fim, temos aqui um vazamento absurdo na bomba de alta. Olha lá. Está vendo essa parte limpa bem no meio da tela aí? Olha lá. Aí, olha. Olha o vazamento de óleo de iso aí. Até limpou a bomba. Até aqui embaixo, olha. Aqui embaixo é a bomba do hidráulico. Essa de cima aqui, olha. Onde está esse pinto amarelo aí, essa pinta amarela. É a bomba de alta, certo? E olha só. Vazando um tanto aqui que está lavando a bomba do hidráulico. Olha lá. Está limpinha a bomba do hidráulico. Parece até nova, né? Olha não. É vazamento de óleo de iso. Olha lá aquela tubulação ali, olha. Tem essa tubulação aqui, olha. Ali. Olha aí. Olha ela aí na tela agora com foco. Então, senhoras e senhores. A gente vai fazer uma revisão nesse veículo, certo? Vamos arrumar esses defeitos em cascata aqui que contribuem para esta falha. Eu não vou saber qual é o defeito principal, mas na minha opinião o defeito principal é esse vazamento na bomba de alta. Vamos fazer uma limpeza de tanque. Vou tirar esse tanque fora para conferir. Porque aqui, principalmente, uma das coisas que eu já falei para ele que eu vou fazer, eu vou trocar essa bomba de alta, não vou mais reparar ela não. Se está vazando, foi reparado, está vazando. Vamos colocar. Ele falou que trocou o aditivo esses dias e olha ali, vermelho. É, vermelho, marronzado, com aquele barro. Então, vocês estão vendo aqui, a gente vai fazer um acompanhamento agora aqui. Vamos fazer um serviço aqui de correção disso que está fora do original aqui. Vocês que acompanham esse canal, eu já falei várias vezes aqui na Águia Automecânica que a gente faz revisão no original. Se o cliente quiser deixar o carro original aqui. Agora, eu não gosto de pegar carro remapeado. Eu não gosto de pegar carro com gambiarra. A gente chegou a Hilux aqui cheia de BO, tudo desligado. Eu falei, não, cara, a gente não trabalha com esse carro. Não, não trabalhamos com o carro assim. Eu vou lá saber o que foi feito nesse carro. Certo? Gostou dessa introdução de vídeo aí? Vamos acompanhar. No seu comentário, qual seria essa perca de potência repentina e intermitente dessa Hilux? Em um momento ela está dando 180, no outro momento está perdendo potência e não dá 70 por hora. Onde seria? No fio de turbina? Na tampa de válvula? No filtro de combustível? No vazamento da bomba de alta? Fala nos comentários aí. Você vai conferir todo esse serviço. Puxa a vinheta. Senhoras e senhores, saudações! Campeão! Campeão! Aqui quem nos fala é o Leodetão. Falamos direto da H-Altomecânica 4x4 do Sidop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de Campeonetes Classe A. Seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fã! Senhoras e senhores, como vocês estão vendo aqui, o menino chinês, filho da Dona Salete, está ali agarrado na orelha dessa Hilux. Lindamente cinza, olha só, a Lúcia é muito top. Embora faça serviço mecânico conosco, outros serviços são feitos em outros lugares. A gente precisa fazer uma correção geral ali. Passar a régua em várias coisas, um pente fino em várias situações. Senhoras e senhores, é complicado, hein? É complicado. A gente fala, eu não vou citar nomes de ninguém, certo? Mas hoje eu vou mostrar o que está acontecendo no carro. Vocês viram esse absurdo aí? O suporte do filtro amarrado de fita foca-gato? Eu não sou contra o recurso da foca-gato, que é muito inteligente, versátil e te tira de várias frias. Mas, dado o contexto de carro com problema de bomba e bico, você vai deixar uma peça... Daquele jeito! Deixa eu falar um palavrão aqui. Daquele jeito! Uai! Uai! Vamos lá, eu vou... E o que a gente vai fazer, vocês vão ver, tudo que eu passar aqui, a gente vai fazer certinho, vocês vão ver aquilo que eu falei. Esse cliente não vai negar, mas não vai fazer esse caminhete, vai fazer tudo. Vocês vão ver, vocês vão ver. Vamos lá conferir, então? Certamente que sim. Já começamos a desmontagem aqui da caminhonete. Então, você não vai levar, eu te aconselho, eu te dou uma dica, lava a dica. Sai de mim, rapaz, sai do meu pé, Julê. Olha ali, olha, senhores. Aqui o menino che... Olha aqui, pelo visto, senhoras e senhores, não... O que é isso? Pelo visto, não. Olha lá dentro. Olha aqui, meu Deus do céu. Não descarbonizaram. Fizeram a troca. Fizeram o reparo de bomba e bico e não descarbonizaram. É um absurdo, né, gente? É um absurdo. Dá pra acreditar nisso? Olha aí. Nem desmontamos, tá? Tá a peça no lugar ali, ó. Nem desmontou. Gente, é por isso que é muito complicado pegar serviço andando e você fazer reparo em serviço andando. Serviço que foi feito por terceiro. Pra resolver, tem que começar do zero. Tem que começar do zero. Entendeu? Não adianta, senhoras e senhores. Não adianta. Então, olha lá. Eu falei pro cliente... Não, mas foi feito. Falei, olha, eu acho que não foi feito. Eu vou tirar pra medir de efeito, olha aí. Então vamos limpar esse tanque também, porque eu não vou confiar nessa limpar de tanque deles, não. É o que tá acontecendo, por exemplo, com a mulher do nosso inscrito, a Verdurão, fez uma revisão total no caminete, mas o motor, eu só tirei o cabeçote pra botar uma peça que faltaram. Agora o caminete tá de volta aqui. O motor todo ruim, que foi feito anteriormente com as piores peças do mundo. Tem um vídeo no canal dele, em breve, eu não sei se foi, acho que vai ser depois desse vídeo aqui. Vai ter um vídeo explicando todo o contexto ali. Eu fui fazer um reparo no motor, confiando no serviço de terceiro. E olha ali, ainda bem que o cliente... Mas eu vou explicar pra vocês isso aqui. Olha lá, o menino chinês aqui tá tirando tempo real. Deixa eu ver aqui, China. Meu Deus do céu, meu filho. Eu não acredito que o cara tocou. Não, não pode, não. O que é isso, gente? Olha isso aqui, senhoras e senhores. Olha isso aqui. Não, não dá pra acreditar. Não dá. Tá vendo? Eu não acredito. Vai lá dentro. Impressionante. Fazer bomba e bico e não descarbonizar. Não dá pra acreditar. Não dá, não dá, não dá. Relajamento do filtro de ar aqui também deve estar uma beleza, hein? Vamos tirar tudo fora aqui, senão vamos meter todos os filtros novos, China. Ah, novo filtro. Ah, agora vai ser. Agora será tudo filtro novo. Agora serão filtros novos. Olha isso aí. O China falou aqui de parafuso. O parafuso pegou que tava só com dois fios de rosto, China. Você tirou algum aqui que você falou? Do tensor, hein? Do tensor? Meu Deus, tem tempo de escapar, hein? Nossa. É complicado. Não vou falar nada não. Vamos falar que eu tô queimando os vícios dos outros, não sei o que. Não, não vou falar nada não. Só que esse cliente aqui eu tenho certeza que ele não negou nenhum orçamento que foi feito aqui. Vocês vão ver o orçamento que eu vou passar agora aqui. Que eu vou colocar mais peças que eu vi depois. Por exemplo, que nem essa capa aqui, ó. Esse aqui, ó. Bomba d'água. Meu Deus. Nossa. Olha o fogo da bomba d'água. Escuta. Escuta. Andando só com água, né? Escutou o barulho da bomba d'água? Olha lá. Meu Deus do céu, senhor, senhor. Misericórdia. Mas agora aqui tá com ele mesmo. Filho, dono, selete. O menino mais chinês do mundo. Agarrado na orelha. Olha lá. Tem até o sapageiro. Tem vídeo, tem. Tem um vídeo top do sapageiro. A gente mexendo no step dela pra mostrar pra vocês. Vai ter um vídeo sensacional do sapageiro aí. Em breve no canal, não perca. Aqui ele mesmo. Todo o seu olhar profissional. Todo o olhar de quem sabe. Olhando cada detalhe. Que lambança é essa aí, meu filho? Capô, de dentro? É isso? Meu Deus. Aqui, senhor. O sensor. Essa borrachinha de vedação, ó. Escapada ali. Mostra, gente, que ela escapou. Essa borrachinha aqui, ó. Essa borrachinha aqui, tá vendo? Ó. Ela fica enfiada lá dentro, ó. Segurando o fio e vedando, ó. Tá tudo pra fora aqui. Aí, ó. Ó, uma aqui tá encaixada. Ó, essa aqui tá encaixada. Essas duas tá fora. Faz tempo, hein? Limpar, China. Eu vou limpar bem limpo aqui. Encaixar elas. Limpar, passa o limpo contato lá dentro. Nas borrachinha, encaixa e põe um siliconezinho. Vem uma pontinha só pra firmar ela ali. Vocês tão vendo quantos detalhes tem que ser... Tem que ser... Quantos detalhes tem que ser revistos... Pra montar um serviço como esse? Pra refazer esse serviço? Quantos detalhes, senhor? Quantos detalhes? Não tem como, né? Não tem como. Deixa eu ver se dá pra ver o vazamento melhor aqui. Agora tá desmontado. Olha ali ali. Daqui a pouco o ministro tira e mostra o vazamento. Com a bomba na mão. Beleza, senhores? Vamos continuar esse serviço aí. Tanque removido. E como eu vou dizer para vocês, senhoras e senhores. Segundo o cliente. Faz pouco tempo que foi mexido em bomba e bico. E eu não sei se esse tanque foi tirado fora. Olha essa coisa de terra aqui. Ou será que alguém limpa o tanque? E não limpa por fora. Limpa só por dentro. Mas aqui vocês sabem como é que é o protocolo águia. Já colocou em cima dessa vasilha aqui, ó. Que vai puxar aqui de lado, ó. Vai tirar todo esse grosso aqui de cima. Certo? Tira todo o grosso. Que o grosso você tira, o grosso você tá tirando ou tá colocando, mesia? Tira. É, aí é bem difícil, né? Então esse grosso você tira daí. Entendeu? Você tira e se gruda, depois lava por fora e lava por dentro. Esse módulo aqui, faz alguns anos que tá aí grudado de terra. Fala nisso, essa caminete tem um serviço de 400 mil quilômetros aqui. Ela tem um serviço de 400 mil quilômetros. Esse vídeo aqui, ó. Vai lá a Hilux, 400 mil quilômetros. É ela. Pra vocês terem uma ideia. E aqui, senhoras e senhores, olha só. A parte dos coletores. Pra quantos mil quilômetros tem essa caminete hoje, Diogão? Cadê o resto dela? Olha aqui. Senhoras e senhores, eu vou falar a verdade, tá? Mexer em bico e não descarbonizar. Mexer em bico e não descarbonizar. Se essa pessoa assistir esse vídeo, ele vai ter duas... Se o bombista que fez esse serviço, se eu cegasse esse vídeo aqui, ele vai ter duas... Duas reações agora. A primeira, ficar muito brabo, falar que eu queimo esse serviço dele, incapaz de investir aqui, tomar satisfação. Não falei o nome de ninguém. Ele que vai se entregar, certo? Falar que isso não existe, que ele fez bom bico, ele não revisou caminhonete, que ele não é obrigado a isso, aquilo outro. Amigão. Ou você aprende agora, que eu vou te ensinar aqui. Não sou eu ninguém pra ensinar. Eu não sou coisa alguma pra ensinar coisa pras pessoas. Mas, você deveria falar pro cliente. Vai limpar o tanque. Eu não faço aqui. Bombista vem, não faz mesmo. Não tem nem elevador no bombista. Difícil tem. Vá limpar esse tanque. Vá mandar descarbonizar. Todo mundo sabe que essas caminhonetes tem que descarbonizar. Deve ter feito isso. É assim que funciona. Ou chamar pra fazer lá. Enfim, agora. Isso que eu tô vendo aqui. Olha lá. Mas essa carbonização absurda. Vamos ver o tanque por dentro. Esse suporte do filtro. Quebrado. Deixar quebrado amarrado. Você tá louco, cara? Tá louco que eu sofri amarrado de... Ah, pelo amor de Deus. Tranquilo, vamos olhar o motor por dentro? Vamos baixar ele aqui. Vamos olhar o motor por dentro. Vamos lá. Senhoras e senhores. A Oeste está pra chegar ali. E a quilometragem dessa caminhonete é 508 mil quilômetros rodados. Vou repetir. Essa Toyota Hilux tem 508 mil quilômetros rodados de uso militar sinopense dando assistência em fazenda. Certo? Eu estiquei o pescoço do pedestal aqui. Eu vou filmar por dentro do motor. Sem falar nada. Pra que você mesmo diga. O que você acha desse motor aí. Depois eu conto que olha o que ela tá usando. Eu vou filmar. Tá vendo. Tá vendo. Tá vendo. Tchau. 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 Senhoras e senhores, o caminhonete está usando óleo 15W40 sintético 15W40 mineral, e aí, você acha que está boa essa qualidade aí dessa carbonização nesse motor? Está tranquilo? O que você acha? Fala nos comentários para mim se abrir aí E aqui está a tampa de válvulas, está a tampa de válvulas, olha só Esse componente fecha aquele lá, olha como está a carbonização aí A borra no suporte do bico Borra aqui no cano Borra ali A tampa, o maníquo do silicone atacou essa tampa, olha aqui Pediu uma tampa nova, né? Já pediu uma tampa nova Não tem jeito de não ser Tranquilo? Então é isso, senhoras e senhores Corredentada dessa caminhonete aí Senhoras e senhores, vocês sabem A diferença do protocolo Águia para os demais serviços por aí É esse que você está vendo aqui A gente está falando, estamos com a caminhonete no ar agora E olha isso aqui Olha isso aqui Essa aqui é um defletor, aqui é um peitinho de aço Um protetor na caixa de transferência, está vendo? Como é que tem essa parte de alumínio aqui Então fica esse peitinho de aço aqui Olha a quantidade de terra que está em cima dele Eu vou soltar aqui, vocês vão ver agora Vai lá, vai tentar Olha só Vou puxar Nem cai, soltou os parafusos, nem cai Está chumbado aí já Olha só Olha aí Olha aqui Olha isso aqui Está vendo? Vamos dar aquela limpada aqui Olha o radiador de óleo diesel desse veículo Aí eu pergunto Vai mexer no óleo diesel, bombe e bico E não vai trocar isso aí? Complicado, né? Radiador de óleo diesel é isso aqui, essa peça aqui Está vendo? Essa peça aqui Eu vou tirar ela fora aqui Ô China, vamos tirar esse radiador do óleo diesel aqui E vamos ver se dá para a gente Lavar Porque eu acho que não vai ter disposição Se bem que não é muito caro essa peça aí não, tá? Bem tranquilo Não, se bem que eu acho que eu vou condenar ela, né? 500 mil quilômetros Vamos condenar essa peça Ô China, vamos tirar aquele radiador de óleo diesel ali, China? Aí, ó Eu dou um BDA 4x4 Você tem sempre que assistir os vídeos Porque tem sempre novidade Acho que é a primeira vez que estou filmando É a primeira ou segunda Que eu estou filmando esse radiador de óleo aí Essa peça quadrada aqui, ó E essa peça aqui, ó Não, eu vou trocar ela Toda amassada Essa terra não vai sair daqui Nossa, olha que pergunte Vamos tirar essa peça aí Vamos tirar essa peça daí Beleza? E o apresentador já está ali Trabalhando já também Olha aí, ó Olha o óleo diesel me engano aí Então vocês estão vendo aqui, ó O óleo diesel entra nesse cano Resfigera e vai lá pra frente, ó Esse cano aqui vem de trás Vai bem aqui, ó Negócio cheio de terra ali Netão, eu vou dar uma dica Tem que lavar a caminhonete antes Tá bom, a caminhonete não rodava A caminhonete não rodava Sem falar que se tivesse lavado a caminhonete A gente não tinha visto aquele vazio da bomba lá E não ia ficar doidinho Só que o Netão tem olhos de águia, né? Olha o que eu achei ali, ó Solenoide da 4x4 Fio arrebentado, olha lá Talvez a luz do painel não esteja acendendo Ou um outro sintoma qualquer Esse é o protocolo aqui, gente A gente está aqui filmando e olhando tudo Eita, isso aqui vem nos olhos dos ervas Isso aqui porque pegou no mim aqui Pegou aí você também? Pegou um pouco aí? Não, mas quando está Ela está tirando o negócio que estava ali Caiu um pouco também E esse boné do Hulk aí? Hulk, caldeiras Pois é, senhoras e senhores Radiador de óleo da Hilux É essa peça aí, ó Radiador de óleo diesel da Hilux Olha aí Meu Deus do céu Olha o torrão Deixa ele no chão, hein, Chino Vamos condenar Não vou limpar isso, não Está com 500 Senhoras e senhores Então tenta limpar Criatura Se fosse por limpar a gente poderia fazer uma tentativa Mas está com 500 mil quilômetros Todo amassado Todo comprometido Seu funcionamento Então tem que pôr o novo, senhoras e senhores Estamos com o caminhote com problema De problema Olha lá Olha isso aqui Olha o Henrique mostrando aí Olha só Aqui, ó Peça com a chave aqui Esse, essa serpentina Tem que estar livre aqui, ó É Como é que tira daqui, olha só Virou um tijolo, ó Tijolo, senhoras e senhores Muito bem, soldadinho Gostei da sua iniciativa, hein Você está bom de ver canto também Já segurou a peça pra me bater Olha aí É, tem que ser melhor pra bater E sair melhor Rapaz, você está bom nisso Olha lá a mãozinha dele segurando ali, ó Olha aí, senhoras e senhores Então, todo esse contexto Mais a quilometragem Vou colocar uma peça nova Beleza E aqui eu vou ver com o cliente aqui Porque pra nós soldar aquele Tentar arrumar aquele solenoide lá Que eu acho que não vai dar Que está muito curto Vai ter que tirar Pelo menos através do câmbio O cardan E baixa ele pra gente vir Mas vamos ver com o cliente O que ele vai querer fazer Se vai focar ali Se não vai se focar Nessa parte de diesel aqui Tranquilo? Dois mil anos depois Hoje é segunda-feira Olha, o trem brotou aí, vizinho Enchou aí Não quer passar de forte também Não quer passar ali Não quer passar assim pra tirar Enchou Coisas que acontecem, né, senhoras e senhores Tira esse anel de borracha Tira ele pra fora Passa pela garganta Que isso? Põe ali agora Agora vamos ver Vamos ver se tem alguma trava solta Ah lá, trava solta Pronto Vamos ver agora Dentro do copo Vamos ver se foi limpo Vamos olhar se diz aqui Vai, vamos ver se Vamos ver isso aqui Mas ficou boa essa mudança aqui Dessa mesa no comprimento aqui, né Ficou, parece que ficou mais espaçoso, né, minha filha E é o mesmo tamanho Vê 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 Derrama aí Vai derramar Olha lá A burra lá Olha aí Pera aí Pera aí Agora tá focadizando Olha lá Olha no fundo aí Agora você imagina A gente colocar uma bomba nova Com isso aqui, ó Eu não acredito Que se lavaram esse tanque Se lavaram O cliente tá passando No tanque Tá sujo Tudo que tá fazendo Olha lá Nossa Derrama aqui Esse tantinho aqui Agora vamos tomar ele Olha aí Senhor, senhor Estamos falando de um veículo Pós-serviço de bomba e bico Ó a peneira Olha a peneira É isso aí Por isso que eu digo Não tem como pegar serviço andando Ah, tá limpo o tanque Não tem que fazer de novo Se tivesse limpo, beleza Tudo bem Agora olha isso aqui Contexto de supostamente Ter sido limpado este tanque Beleza É isso aí, meus amigos Meus amigos não, né Combatente do BDA Mas é amigo também É o mesmo amigo Tá tudo certo É amigo e combatente É tudo igual As peças Seguindo o caminho Da protocolização Senhoras e senhores Olha aqui um componente Da Do coletor lá Que tava empresteado De sujeira Olha como é que ficou agora Lembrando que essa peça aqui Tem 500 mil quilômetros Tá até com a pintinha Essa tinta aqui é boa, hein 500 mil quilômetros Essa tinta rodinha aí na tela Tá aqui, ó Certo? Aquela chapinha Lá Da Que tirou da caixa de transferência O peitinho de aço lá Olha só como é que ele saiu Quando voltar Vocês vão ver Agora tá limpo Lavadinho Vocês vão ver Como é que fica Olha lá o segredo Do protocolo águia Depois de um Ficar 24 horas de molho Ele tá passando Um descarbonizante ali, ó Mas Aquela peça não tá pronta Deixa eu mexer Deixa eu trabalhar Tá aqui os canos de bico Também sendo lavados O intercúleo lavado Aqui os parafusos Todos lavados já Devidamente cobertos Aqui, olha lá Aqui também As peças Lavadas Câmbio de retorno de bico Câmbio de retorno de bico Isso aqui, ó Trava do bico Suporte de trava do bico Tudo devidamente lavado Protocolizado Os bicos estão aqui E eu cheguei à conclusão Senhoras e senhores Do seguinte A bomba que tá com vazamento Que é essa bomba aqui, ó Olha ela aqui Olha ela aqui O vazamento tá bem aqui, ó Bem aqui, ó Bem aqui o vazamento, ó Eu falei pro Falei pro cliente Falei, ó Seguinte A gente tá pegando Pra resolver esse problema De desempenho da caminhonete, certo? Então Não tem jeito Vamos trocar isso aqui Ele falou pra trocar A bomba lá Tá o lacre do pessoal Da bomba lá Certo aqui ainda Mas vai trocar a bomba Falei, cara Eu sei que não é barato Eu sei que é um pouco Implacável da minha parte Mas vamos colocar esses bicos no vlog Vamos parar de De cebar o taco Daqui a pouco Esse serviço que eu tô fazendo aqui Por causa de bico Mal feito Vai condenar o meu serviço Ele concordou Ele concordou E E falou Vamos providenciar os bicos novos Então tá aqui Senhor e senhores A gente tá fazendo o serviço De protocolização Vocês tão vendo Tem mais O que que é isso aqui? Aqui era um óleo diesel Que tava De molho Em algumas peças Olha como é que fica O óleo diesel aí O tanque tá aqui Certo Ficou no sol Tá aqui o módulo já limpinho O tanque ficou no sol Agora tá secando aqui Pra ficar bem seco E não ter nenhuma umidade dentro Aí vai voltar pra caminhonete Show de bola, senhoras e senhores É isso aí A caminhonete tá Essa aí Quinhentos e oito mil quilômetros rodados Quinhentos e oito mil quilômetros rodados Vai lá Quinhentos e oito mil quilômetros Quinhentos e oito mil e nove Excelente safra de Hilux Tá prova Tá aqui Pra vocês verem aí Prova tá aqui Se não é uma excelente safra de Hilux Não é mesmo? É isso aí Depois vamos fazer todo O serviço aqui De limpeza painel frontal Enfim Senhoras e senhores E começamos a mágica Da transformação Desta Hilux Com toda a humildade do mundo Nós temos Estamos aqui Olha aí Bomba d'água nova Vocês viram o barulho da bomba d'água Tensionador da correia Tava quebrando Certo? Coletor Devidamente descarbonizado Já está aqui Montando Certo? Está montando Não está montado Então dá agonia Vem a metade do motor suja A outra metade limpa Ai Netão Eu vou te dar uma dica Lava Jesus Cristo amado Jesus Cristo amado Diagnóstico Claro que tem os mega mecânicos da internet de teclado Diagnóstico Você faz com o carro assim Se eu tivesse lavado Se eu tivesse lavado esse motor A gente não veria aquele vazamento E a gente não descobriria O problema da bomba Que mesmo com a bomba vazando A gente passou o aparelho E só deu código de bico Então existem problemas mecânicos Que o scanner não capita Problema mecânico O scanner não capita Problema mecânico Dá sintoma eletrônico Ai que está o X da questão A mando profissional Que se você não tem Não entra não Se agonha Entenderam? Senhoras e senhores Então está aqui E sinop É assim Vocês já viram Um carro de concessionária Aqui na área de membros Vai lá na área de membros Tem um serviço de concessionária lá Vai lá e olha Como é que está lá Então senhoras e senhores Está aqui O radiador Ele mexeu em um lugar de radiador Eu já falei para ele Leva lá para o radiador Manda arrumar Revisar esse radiador Traz o fluido Que eu vou colocar aqui E daqui já vai ser pronto Já tudo A bomba como eu falei para vocês Nova Bicos novos O que você achou Dessa carboneação do motor aí Com óleo 1540 O que vocês acharam? Olha aí Óleo 1540 500 mil quilômetros Vamos ver Essa caminhonete cinza aqui Ela tem alguns vídeos no canal Como eu apontei para vocês um Então nós fizemos uma revisão de 400 mil Agora estamos de 500 mil Sensacional né E o dono dela é o seguinte Ele faz a conta Ele faz a conta da seguinte maneira É melhor ele revisar essa caminhonete Do que comprar uma nova Para que ele gasta Essa aqui vai gastar o que? Uns 15 mil aqui de revisão 15 a 20? Um pouco mais Por causa da bomba e bico Acho que nem isso Uns 15 Uns 15 Vai gastar de revisão aqui E aí A caminhonete dura Roda mais um ano Dois anos Se ele for comprar Uma caminhonete high lux nova Vai pegar essa aqui Vai valer quanto? 2008, 2009 Vamos pagar quanto nela? Não faço nem ideia E ele vai ter que interar quanto? 120 mil Para fazer o mesmíssimo serviço Então é melhor ele gastar 20 aqui Andar mais dois anos Do que interar 150 Para fazer o mesmo serviço E daqui no final de dois anos Tem que fazer outra revisão Como essa Numa mais nova Enfim E tem IPVA Tem várias contas Que tem e devem ser feitas aí Beleza senhoras e senhores? Então é isso Está aqui O serviço sendo feito Agora Vamos esperar chegar As outras peças Para a gente Começar a montar aqui Senhoras e senhores Vocês já ouviram falar De peças Remanufaturadas Pela própria fábrica? Sim Não é peça recondicionada É peça remanufaturada Usa-se somente O corpo Todo o resto É novo É praticamente Uma peça nova A explicação Quando eu já fiz Um curso de peça Remanufaturada Para entender de peças O termo remanufaturado Foi Foi alçado Foi trazido a baila A explicação Para o menor preço É porque Uma peça Não pode pagar imposto Duas vezes Os impostos Que foram pagos Quando era nova Não podem ser pagos Novamente Quando remanufaturado Para que a indústria Queira remanufaturar peças Por causa do meio ambiente Então isso leva Peça totalmente nova Certo Vou deixar ela aqui do lado Vem uma etiqueta aqui Com instruções Quando se substituir o injetor Quando se substituir o injetor Aí está aqui Manual de extrução A bomba de alta Olha que interessante Olha lá Deixa eu ver se sem flash Fica melhor Ficou melhor sem flash Para não ter aquele reflexo Olha lá Quando se substituir o injetor Registrar o código De instrução do injetor Ao substituir o injetor Necessa registrar o código De identificação Impresso na parte Superior do injetor Na instrução do motor Identificando o aparelho Registrar o injetor Registrar o injetor Ou da marca Ou codificação O injetor Tal, tal, tal Quando Não, ali Não é quando se substituir Não é quando substituir É uma Quando se substitui Faça esse procedimento aqui É o famoso Programação do bico A gente já sabe Você vai colocar esse número aqui Vai informar esse número aqui Para ECU Esse número aqui Certo E quando substituir A bomba É necessário Verificar com a parede Norte Iniciar o valor De aplicar da bomba Como retornar a peça Falhada Tal, tal, tal Tanto aqui Tudo a gente já sabia Mas está aqui Um bom lembrete da denso Na peça remando faturada Certo? Deixa eu ver se eu consigo Abrir esse saquinho Com a mão só Boa em velho dente Nessas horas Olha aí Peça totalmente Remando faturada O anel Esse anelzinho Que eu já ensinei Para vocês Novo Olha aqui Laca de fábrica Pronteira nova Olha o número Que é Que é Informado ali Olha aí O número que é informado ali Tal E a bomba também Remando faturada Aqui ó Remando faturada Pela dentro Na etiqueta E aqui São as peças Beleza? Então vamos colocar Essas peças aqui Na caminhonete E aí E aí E aí E aí E aí E aí Após aquele talento Aqui no painel frontal que vocês viram Lavando tudo Isso aqui ó, olha lá Lavou aqui, desmontou Tirou todas essas peças da frente Lavou tudo Levou o radiador pra fazer o serviço de vazamento Que tinha Olha lá, vamos trocar essa Caixa inferior aqui Da Hilux, tá vendo Olha lá Corredentada nova O pino de granada tá aqui Vai ser colocado nova, né Colocado nova, olha aí Show de bola, né Os bicos remanufaturados pela própria Denso Vamos fazer um teste agora Senhoras e senhores Olha lá É isso aí 508 mil quilômetros rodados É muito chão, né Ah, e outra coisa Já tá pronto Eu nem acabei nem mostrando ali Montou quatro pneus novos Acabou de montar Rodas lavadas Balanceadas Quatro pneus novos Acabou de montar ali Eu tava Essa montagem de pneu Apareceu num vídeo da Trovoada Que eu tava gravando agora Tava gravando um vídeo da Trovoada E aí apareceu A montagem desses pneus lá Eu falando dela Estepe lavado Colocou no lugar já Olha o que que é o de terra aí Do estepe Então é isso aí Quatro pneus novos Essa aqui Essa aqui tá uma Tá uma revisão brutalíssima, né Você tava quase achando Que a gente ia deixar ele fora, né A ele aqui, ó Algum mecânico na história deste veículo Que não foi nós Em algum momento Por alguma razão Que eu não faço ideia Deixou sem o sensor MAP aqui, ó Ele mede O sensor tá aqui Tá ligado a mangueira nele Olha aqui, ó A mangueira desce aqui E é ligada nele, ó Ela mede a pressão do coletor Certo? Como o coletor tem EGR E tem aquela carbonização Que vocês viram Esse filtro está aqui Retendo essa sujeira Pra que a pressão que chega aqui Chegue um ar livre Limpo Aqui E não suje e queime o próprio sensor Certo? Muito bem Montaram sem E se eu não me engano Foi esse sensor que trocaram esses dias Lá o pessoal Os bombistas Trocaram esse sensor Se eu não me engano Não vou afirmar que sim Que não Mas eu tenho quase certeza Que foi esse sensor ali Que trocaram Mas não colocaram o filtro Lembra o que eu falei Já no sabadão Tão importante Quanto souber consertar É você saber O porquê quebrou O sensor queimou Por quê? Também 500 mil quilômetros Pode ser isso? Pode Mas pode ser Poderia ser a ausência Do filtro MAP aqui O filtro de turbina? Poderia Então Tem que manter o original Olha o tanquinho Indo ali pro lugar Tem que manter o original Certo? Tem que manter Original O serviço aqui O sistema do veículo Então tá aí Agora sim Olha aqui Suporte do filtro original Falei pro cliente O ideal é o original Porque isso aqui de manhã Se escapar a pressão Vai ficar ruim de pegar Vamos falar Que é o serviço nosso aqui Então pronto Ele foi lá e trouxe Um original Certinho Colocamos o filtro Que faltava Lembra que eu mostrei O buraco dele aqui vazio Acabei de explicar A função dele Uma mangueira aqui Uma pra baixo Ele tá aí Tudo devidamente colocado Aquele sensor Que eu mostrei No começo também Já foi consertado Tá aí pra dentro Ali Corredentado Aqui no lugar Olha aí Certo? E olha só Radiador Pelo que eu tô vendo aqui O radiador é novo O radiador foi colocado Esse dia o cliente falou Que o cara do radiador Levou ele Levou esse radiador Levou esse radiador E parece que é novo Agora sim Reservatório novo Reservatório novo Mangueira lavada Quando levantar ela Pode levantar Vai levantar? Levanta Vamos mostrar o Radiador do óleo diesel Não sei se já colocaram Eu vi que ele tinha chegado Usado Vamos ver se já colocou Semi novo né Como a gente imaginou Era uma peça Que Não teria disposição Não é uma peça cara Eu já troquei Algumas vezes Na RaiLogs aqui Não é caro Na época era Na faixa de 300, 400 reais Não era caro Agora vamos Vamos olhar Vamos olhar aqui Esse óleo do creme Tá soltando aí Tô colocando o óleo do creme Manual desse Hyundai HB20 aqui Só que já soltou ali Olha aí Trouxe um semi novo Embora seja semi novo Tá limpinho Toda parte de serpentina Que é onde corre o ar Tá vendo O ar corre por aqui Tá Toda livre Desobstruída Então a temperatura Vai tá ok aqui Aquele defletor Que eu falei pra vocês Olha aí a diferença Do protocolo AG Agora aqui Pretinho no lugar Certo E o tanque Vai subir agora Beleza Que serviço né gente Que servição né Padronizado E olha aqui Estepe lavado Montado Balanceado Máquina de estepe lubrificada Estepe pronto aí no lugar Quatro pneus novos Da caminhonete Quando chegar lá Vai ser uma diferença Vai ser uma diferença Essa caminhonete aqui Olha aí E Já mostrei né Pela metragem Vamos mostrar de novo Só pra 508 mil quilômetros Tudo isso Se não fosse o canal O cliente não ficaria sabendo Suporte do ar-condicionado É isso né Compressor Suporte do compressor Do ar-condicionado As roscas todas Como é que é a palavra Que a gente fala de rosca Esgarçada não Como é que é Espanada Espanada Eu vou falar esgarçada Esgarçada é calça né Olha aí Olha Não olha essa aqui Ainda falta uma Como é que estava Segurando esse compressor aí Olha aí agora Vai lá Vídeo Olha lá Se a gente No teu canal O cliente ficaria sabendo Que a gente fez a rosca Aqui no Que o menino Vocês deu a rosca Aqui né Aqui no Aqui Ainda dá uma Feita a rosca ali Limpou a rosca ali Olha lá Olha aí Tcharam Voa lá Faça-se a rosca Não tem o Fiat Lux Quando Deus fez o mundo Olha lá Faça-se a rosca Sensacional né Este aqui Céus e senhores Ele mesmo Menino chinês Menino mais chinês O China ficou bem melhor Para trabalhar assim De comprido né Por que a gente não pensou Nisso antes hein Olha o arsenal Já mostrei para vocês né Olha o arsenal ali ó Eita Vamos lá Céus e senhores Então o menino Já fez a rosca aqui Aí o que acontece A gente estava colocando A peça Terminando o revisto Deu problema Tirou fora Vamos colocar Acertou Volta para o lugar Aí são pequenos Acontecimentos como esse Que às vezes atrapalham Um pouco O término do serviço Se tivesse marcado Este carro para entregar hoje Não daria tempo Aí eu mando o vídeo Para o cliente Ele vai atender Olha que horas são 4h35 16h30 35 minutos Então vai montar agora Aqui Ainda vamos testar Então este carro Fica para amanhã agora Tranquilo Mas é melhor sair 100% né Bom Muito bom Muito bom mesmo Vou resumir em uma palavra Nota 10 Olha o suporte aí No lugar Olha o suporte No lugar aí Céus e senhores Certinho aqui Segurando o compressor Olha lá Show de bola Aditivo novo É por isso Que este reservatório Aqui Ele tem que estar Sempre límpido Certo Para você poder ver O nível Com facilidade Você balança Que você vê o nível Para você ver o nível Com facilidade E a qualidade Da água Água tem que estar limpa Limpa Sem Tem esse barro Sem barro Sem nada Então Está aqui Essa dica Que a gente Leia para vocês Tranquilo Que o suporte aqui Esse pequeno detalhe Dessa rosca Perfeita O cliente Jamais saberia Não é mesmo A gente poderia falar Ele ia falar Ok Mas ele vendo Fazer Ele fala Rapaz É diferenciado Mesmo E um detalhe Como esse Está incluído No serviço Da revisão Certo Está incluído No serviço Da revisão Em todo o serviço Que está sendo feito Aqui Daqui a pouco Vamos dar partida Eu quero ouvir Como vai ficar Essa sinfonia Agora Vai ficar Com uma melodia Não vai É isso aí Senhoras e senhores 508.167 km rodados Meio milhão De quilômetros Rodados Bem rodado Essa é a senhora Raidux E de uso Militar Sinopense Não é qualquer Uso Uso militar Sinopense Olha lá Foi de bola Protocolo Águia Sensacional Não é mesmo Sensacional Muito bem Senhoras e senhores Gostou desse vídeo Como eu falei Como eu falei para vocês A oficina Graças a Deus Está lotada Está cheia Acabou de ficar Um corolinho Chegando um corolinho Aqui Fazer revisão Chegando um corolinho Um francês Chegando ali Um corolinho Fazendo revisão Aqui A geralda Ali Está entrando O renegade O francês Vai tudo Entrar ali Netão Faz vídeo Do senhor Cross Netão Será que alguém Vai pedir vídeo Desse Cross Eu nunca vi Vídeo Da água De Francês Lá No começo do canal Tem um vídeo De feijão Do pastor Do pastor Olha lá Chega no S10 Cabine simples Ali Olha lá Os agendamentos Da manhã Agora são 8 horas Da manhã Exato 8 e 15 8 e 15 Da manhã Essa aqui está pronta Já vamos entregar Ela já E vamos agarrar na uria Beleza? Gostou aí? Sensacional? Já comentou? Já virou membro Desse canal? Vira mesmo Desse canal Comenta E se inscreve Beleza? Vamos chegar A mil membros Tranquilo? O que eu ia falar Mais O que eu vou falar dele? Não, fala nos comentários Para não trocar ideia Sobre tudo isso Beleza? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON